É 1111 é o Marcão da CPI Marcão da CPI, a competência já provou E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou É 1111 é o Marcão da CPI É 1111 é ele quem vem aí Forte no cara certo, ele é o meu vereador Marcão da CPI, a competência já provou E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um E dessa vez não vai haver zum 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 Marcão da CPI só tem um, só tem um Legenda por Sônia Ruberti